O capim amarelado pelo caminho reforça que a seca foi para abestiano. As áreas de pastagem sentiram bastante. O pasto amadurece, fica mais fibroso, caem os níveis de energia, de minerais e principalmente proteína. Cenário que se contrasta com a beleza do ipé amarelo, muito comum nesta região do Brasil, ao lado do pé de piqui. O tereré gelado embaixo da sombra ameniza o calor, enquanto a peonada junta o gado que o senhor João quer nos mostrar. Bem humorado, ele brinca com esse calorão. É o sol quente do Mato Grosso, pessoal. Está até frio. Está até frio, 37 grados. Foi 40 ainda. O tempo sempre foi esse aqui, sempre quente. É, sempre desse jeito. Mas é acostumado já, estou com 40 anos já. Porque é só o que barquejou a minha cabeça, porque eu tenho uns irmãos que não têm cabelo branco. Caiu tudo, é careca, né? É pior ainda. O poeirão vai levantando à medida que a boiada capona vai se aproximando da nossa equipe. Muito boa, por sinal. Apesar do sol forte, os animais não estão tão sentidos. E isso é fruto da atenção especial ao manejo para essa época do ano e a uma boa suplementação. Uma história de muito trabalho e muito sacrifício que começou há muito tempo, ainda na década de 1970. É, porque nação do interior de Goiás, Jandaia, perto de Goiânia, 120 quilômetros de Goiânia. Eu tinha 20 anos, terminei meu segundo grau lá. Por que segundo grau, né? Terminei, meu pai tinha 50 anos, falei, rapaz, não tenho como as terras em outro lugar, porque... Até aqui está caro demais, muito pequeno, né? Aí meu pai vendeu um alqueirá, comprou 20 aqui. Vendeu uns boas e comprou umas terras, então aumentou bem as terras aqui. E nós vinha para cá. Dilubava o mato, tudo de motocerra. Plantava, jogava com a união, plantava de matraca. Plantava, depois punha o boi de novo e foi fazendo. Nisso nós fizemos muito. Mas só que depois o colônião, disse que já deu uma praga, ele franqueceu, ele morreu. Aí nós arrumamos o trator, enlerou, gradiou tudo, plantou o barquearão e está até hoje no barquearão. Eu tive a primeira filha em 83, em 84 veio a segunda filha, né? E em 87 eu tive a terceira. Foi uma atrás da outra. Foi muita dificuldade, porque naquela época tudo difícil. A gente estava começando e criança e o João abrindo isso aqui. E com muita dificuldade a gente foi criando as filhas. Chegou o período delas irem para a escola. Eu fui para a cidade, ele continuou trabalhando aqui. Quando elas terminou o primeiro grau aqui na cidade, né? Já levando todo mundo para a Goiânia para estudar. Tudo tirado daqui do suor dele, né? Ele engordando os bois, vendendo e mantendo as filhas lá, né? E foi uma luta mesmo, muito grande. Mas eu agradeço muito a Deus, porque hoje todo mundo está formado, casado, né? Cada um tem sua vida. E é gratificante para a gente saber que a gente conseguiu, né? Essa luta aí que foi só vitória. São mais de 30 anos tocando o negócio da família juntos. Metade do gado aqui é comprado e a outra metade é crioulo da fazenda. Não há mistérios quanto ao manejo. É sal e capim. Nesse período seco, um proteinado para compensar os valores nutricionais das pastagens. A vacada consegue um índice de preenso acima de 90%, trabalhando com monta natural e com uma desmama bem pesada. O peseu, às vezes, é bem pesadinho. Eu desmama com oito meses, né? Certinho, eu desmama. Desmama, põe no pastinho certinho. Ele não passa cedo nem um dia, né? Nenhuma hora. Eu tiro a vaca, põe a vaca para um lado, desmama para o outro. A guarda boa, né? Oito fios de arame, não sai nenhum. Não enrosca, não machuca. Então, meu desmama, ele não tem estresse, não tem nada, né? E aí começa a ganhar peso. Por causa disso que eu venho mais cedo. Os crios meus vêm mais novos. O que a gente compra, sofre no caminhão, sofre no burralho. E aí vamos recriar pasto, normal, terminação a pasto também. É vacina, eu aplico certinho. Vermectina, eu aplico só duas vezes no ano, né? Meio de maio, meio de novembro. Eu não mato boi onde vem seu prazo, né? Se não tem perigo, eu não tenho perigo de fazer isso. Eu tenho essa responsabilidade. O calor apertou e voltamos para a sede. Sombra é uma conversa boa de varanda. Uma pausa para o almoço. E um verdadeiro banquete. A velha e boa hospitalidade do povo do interior do Brasil. Quando deu meio dia em ponto, corremos para a frente da TV. Era o momento das atualizações dos preços da Arroba pelo Brasil. E claro, o seu João não perde, tem que estar por dentro do mercado. Lá estava Mauro Sérgio Ortega, nas telinhas do boletim do Giro do Boi. Seu João é fazendeiro tradicional, das antigas. Como seu pai, do tempo em que as palavras valiam mais que dinheiro. E de seu pai, herdou um hábito muito peculiar e pertinente à pecuária contemporânea. A castração da boiada. Afinal de contas, boi é castrado. Animal inteiro é touro. Eu tinha uns 10 anos e o pai acapava boi. Não é na máquina, não é na máquina, mas é budismo que chama. Acapava e eu cresci capando. E os boi nós não pesam menos que os outros. Eu acho que não. O meu castrado é mais manso, todo mundo sabe o que é. Ele fica mais grosso, né? Ele tem mais carne, né? O cupim dele é menos, a frente dele é mais leve, mas a traseira é mais grossa, né? E ele, você acha que a carne é mais gostosa também, né? Acho que não, é certeza, né? Até o cheiro dele. Esse tempo eu matei um boi inteiro aqui, meio, colou uma cigarra e roscou. Não, quase ninguém quis a carne dele, não. A carne é ruim mesmo, né? É ruim. Mas certamente os outros acham bom lá, eu não gosto. E como é que é essa história de dar a hora certa de capar, do jeito que seu pai falava, como é que é isso? Meu pai tinha que capar em setembro. Porque setembro o boi não está engordando, né? O capim seco, né? Não dá ração, mas o boi no setembro não está engordando, não está crescendo, não está parado. Aí capa ele, e aí quando chove, daí 30 dias chove, o boi cresce. Ele está saradinho e tem capim, né? Meio janeiro já tem boi gordo, né? Meio janeiro já tem boi gordo. Tem história da lua aí, né? Ah, tem a lua. É só a lua, só eu que sei disso. Não, tem que capar na lua nova, dois dias depois. Não pode capar a boinha minguante. Tem que ser na lua nova, porque ele fica com a traseira mais grossa. É um negócio que eu falava, eu não sei mais não. Então, continua assim, eu capo de meio jeito. E eu vou capar o boi, eu olho na folhinha lá. A lua que tiver boi, se for na nova, eu capo. Se não for, eu não capo. E quando você vai vender, que geralmente assim, quem liga para negociar lá com o senhorides, é eu. Ele já procura. É. E ele já procura. Dona Elza, o boi é castrado? Sim, senhorides. Ah, que bom. Não, vamos negociar. Aí ele sempre vai dar um jeitinho de melhorar, porque é castrado. Não, o boi de vocês é diferenciado, porque é castrado. A carne é diferente, né? Cerca de arame, eu vejo meus vizinhos, tem uns boi inteiros aí. Nossa, cerca, tudo caindo no chão, o boi quebra a perna, né? Derruba a cor. Derruba a cor. A casinha de cor já é a primeira que quebra, né? Eu não abrigo de mentira lá e mando dentro da casinha, quebra. E aí o boi, para a gente mexer no curral, né? O boi é bem mais doce, o boi inteiro no curral é perigoso. Ele quebra as porteiras, né? Acho que tem boi. E aí, dizem que pesa mais, mas eu nunca vendi, eu não sei se pesa mais, não. Porque eu nunca vendi boi inteiro. Depois de mais de 40 anos produzindo carne de qualidade, seu João deixa a receita, que é muito simples. Tem que investir. Repartir os pastos mais, né? Menor, tem uns pastos tão grandes, né? Não tem pastos de 50 ao queiro, de 250 hectares, não vira, né? O pasto tem o máximo de 100 hectares agora. O máximo de 100 hectares. Então é mais fácil de mexer, o boi fica mais pouco, né? Na hora da vacina é menos no curral, machuca menos, tudo é menos. Dá mais lucro. E aí E aí E aí E aí Amém.